Bom, boa noite, eu sou a Priscila e hoje eu vou falar sobre Angular 2, quais são as diferenças dele do Angular 1, o que tem de novo, e atualmente ele está no beta 9 e uma das primeiras mudanças dele é que ele foi escrito em TypeScript, mas você consegue trabalhar com ele com JavaScript normal, usando o S5 ou S6, você consegue trabalhar com o TypeScript e você consegue trabalhar com o Dart, que é uma linguagem escrita pelo Google, e a documentação do Angular tem exemplo para as três versões, né, para o JavaScript, para o TypeScript e para o Dart. Então, a primeira coisa que mudou foi o conceito de controller, antes a gente escrevia o controller, definia que ele era uma VM, né, poderia ter qualquer nome aqui, e no nosso HTML a gente iria dar um bind a partir do controller ou usando o scope direto. Com o Angular 2 a gente tem o componente, e esse aqui é um exemplo com o TypeScript, todos os exemplos daqui são com o TypeScript, você tem que importar o componente do core do Angular 2, aqui eu coloquei o template direto no JavaScript, mas tem como você usar o template URL também, da mesma forma do Angular 1 tem essa parte de template, template URL, e aqui você não precisa do contexto, você pode declarar direto como se fosse trabalhando junto com o scope, é meio que a mesma coisa. Para você inicializar o Angular, na versão 1 tinha duas formas, ou você inicializava pelo HTML ou manualmente pelo JavaScript. Com o Angular 2 só dá para fazer isso pelo JavaScript, então você passa aqui qual é o seu componente principal, você importa ele e estarta com o Bootstrap. Certo, para as diretivas estruturais, que são as que interferem na estrutura, antes a gente podia usar o repeat ou o if. Com o Angular 2 sempre tem esse prefixo do asterífico, e aí mudou um pouco a sintaxe no caso do for, porque agora não é mais com o in e é com o nosso amiguinho off. Para a data binding, como eu disse, você não tem mais o contexto da VM no Angular 2, é como se você estivesse trabalhando direto no scope. Aqui você não precisa mais usar a VM. Para o one-way binding, não tem mais esse negócio de ing binding, aqui você acessa direto o atributo innerHTML, que daria para você fazer isso com o JavaScript puro. E qualquer propriedade que você quiser dar binding no HTML, você só precisa passar entre os colchetes. Por exemplo, daria para você passar style.color e alguma propriedade aqui que ele ia ficar modificando o seu style. Para evento, não tem mais ngClick, agora são os parênteses para qualquer evento, click, blur, change, é sempre com parênteses no Angular 2. E para o two-way binding, ele tem esse tipo de notação que é chamado de banana numa caixa, banana na box, que você passa o ngModel, esse continua com o ngModel e você sempre vai ter com o nosso two-way binding. Com essa mudança, o Angular 2 matou mais de 40 diretivas, porque agora você não tem mais ngBlur, ngChange, ngClick, agora são essas novas notações, então essas diretivas não existem mais. Não é tão ruim assim. Para a parte de services, muita coisa mudou, principalmente como você trabalhava com o HTTP. Eu não entrei em detalhes nessa apresentação porque é algo muito complexo, eu vou ver se eu faço mais uma para explicar isso. Mas antes você tinha Factory, tinha Service, tinha Provider, tinha Constante, tinha Value. E agora você tem Class. Só. Então, um exemplo de como que era antes, você definia o seu módulo, definia o Service, e aqui você podia ter as suas funções. Aqui eu não usei HTTP, só retornei os dados. Com o Angular 2, você tem que importar o injectable, que também vem do core. falar que a sua classe é um injectable, da mesma forma que quando você cria um componente, você tem a anotação de component. Aqui você tem do injectable, e aí você tem que definir as suas funções aqui também. Mas outra coisa que mudou também foi na hora de você injetar as suas dependências. No Angular 1, tinha algumas formas de você injetar. Esse aqui é o padrão que a gente usa na Bluesoft, que você teria que definir os dois, né? O injecte aqui fora e o injecte aqui dentro. No Angular 2, você tem que importar. Da mesma forma que você importa as notações, você tem que importar os services também. No seu component, além do nome, da URL, você também tem que falar quais são os providers. Então, no caso, eu estou repetindo o service ali. E como é uma classe, no seu construtor, você também precisa passar esse cara para você poder usar no resto do seu JavaScript. Como a gente está usando o TypeScript aqui, eu posso deixar ele privado só para ter uma garantia que não vai dar ruim. E a partir daqui, você pode usar o seu service em qualquer lugar. Bom, esse aqui foi só um overview de algumas coisas que mudaram. Eu peguei essas informações de um curso que eu fiz na Pluralsite que se chama Angular 2 First Look, do John Papa. Eu recomendo ele, que ele é bem legal, ele é bem completo, apesar do Angular ainda estar sofrendo alterações. Eu acho bacana todo mundo dar uma olhada. E é isso.